No roubo próprio, não é isso? Tranquilo, subtração de coisa alheia móvel com emprego de violência ou ameaça, ou no impróprio, depois de reduzir a capacidade de resistência. Pode tanto ser o crime do boa noite, Cinderela, não é isso? Que eu na Paulista lá, eu trabalhei uma época naquela região, meu Deus do céu, cara, lá tem muito magnata, muita grana, uns velhos cheios de dinheiro, e viado. Aí o velho foi lá no quartel falar com o coronel. Coronel, fui vítima de um roubo. Aí o coronel, Roberto! Aquela Paulista lá é foda, cara. Você sabe que eu participei da primeira passeata gay, sabia disso? É, professor, eu sabia, hein? Eu sabia. Meu, primeira parada gay, hoje vai quantos lá? Três milhões de pessoas. Na primeira tinha trezentos viados lá. Aí fui eu lá, o coronel me designou. Primeira parada gay. Você vai lá como é daquela merda? Falei, coronel, eu não quero ir. Não, você vai que tem o perfil. Deixa eu ver o que com isso. Não estou entendendo direito isso daí. Aí fui lá. Tinha um carro de som alegórico com um poste em cima, lá em cima o travecão. E o coronel falou, se alguém se machucar, você vai se foder. Falei, caralho, coronel. Chego lá, o travecão lá em cima, meu, bepássio, com um saltão alto, uma garrafa de vodka. Falei, esse filho da puta vai cair daí. Falei, segura o trânsito. Falei, desce daí, seu traveco, filho da puta. E aí, vem aqui, bonitão, me pegar. Falei, olha, agora você me provocou, hein? E eu fui subindo pelo poste. Falei, nisso, o policial me solta o trânsito. Começa a andar o carro lá no poste. E o povo lá, é, eu lá. Primeira parada gay. Aí, esse tiozinho aí, meu, o que aconteceu? Foi lá, o Trianon Masp, que é uma praça lá onde tem michês. Contratou um garotão lá. E aí, o coronel me fez ir com ele lá. Falei, e aí, velho, o que aconteceu? Aí, eu vim aqui, né? Peguei um garoto de programa. Falei, ah, que beleza, hein? Levei no meu apartamento. Vamos no meu apartamento. Cheguei lá, puta cobertura. Tudo espelhado, meu. Você via aquele avenidão lá. O bar do cara, meus, três metros de bar. Falei, aí sim, velho. Quase que eu tomei, aí sim. Então, aí eu fiquei aqui. Mandei ele preparar um drink, enquanto eu fui vestir algo mais confortável. Puta. Fiquei imaginando a cena, cara. O moleque lá fazendo os daiquiris. Volta o velho num baby doll de salto alto. Meu Deus. Aí eu tomei um drink e desmaiei. Beleza. É isso daí. É o Boa Noite Cinderela. Mas também acontece esse crime quando a empregada tranca os patrões no quarto. e abre a porta do apartamento para que o pessoal entre e surrupia as coisas. Também é reduzir a incapacidade de resistência da vítima. Certo? Certo? Obrigado.